Ah, finalmente a poção tá pronta! Hoje eles vão sentir tudo o que eu passo na pele sendo um gato! Pessoal, vocês já chegaram, né? Boa tarde! Então vamos começar! Vem cá dançar, vim dançar! Vem cá dançar! Eu preparei uma poção muito legal pra vocês, assim, se vocês querem ficar, é super legal! É, DJ, legal! Mas fica mais legal que isso! Mais legal, duvido muito! Cadê? Me dá a poção aí, me dá! Vem cá, calma! Vem cá essa poção! Que poção é essa, vai? Gente, eu acho que eu vou envenenar a gente! É, eu não vou envenenar vocês! Por que eu farei isso? Eu sei lá, você é louca! Ah, poção legal demais! Tá escrito! Eu tô indo embora, socorro! Cadê, então? Vou beber isso aqui! É, eu vou beber com vocês também, ó! Pra provar que não tem nada de errado na poção, ó! O que aconteceu aqui, miau? Pronto, agora vocês estão mais legais! Eu virei um gato gigante! Por que que eles são grandes, miau? A gente abdica! É, não sei! Por que que vocês são grandes, a gente é pequena? É, por que que eu virei um gato? Por que que você tá se perguntando por que eu sou grande? Vocês ficam me zoando por que é só um gato? E que eu não tomo banho? Agora vai lá, tenta tomar banho sendo um gato, vai! Então é bebê do leite! Que isso? Nossa, eu fiquei gigante! O cote tá maior ainda! Olha que bonito! Tem um piano aqui, ó! Você nem sabe tocar, miau! Então ensina pra mim como é que toca aí! E aqui, ó! Deixa eu pular, deixa eu pular! É, eu acho que não tá dando muito certo isso, não! Ô, Sime, por que que você tá de óculos? Porque eu sou um gato, porque os óculos... É, eu acho que você fica menos gata! Ai, eu tenho um cogumelo! Ai, que isso? Tá, vamos fazer assim! Vamos apostar a corrida! Quem chegar por último é o gato mais chato! Mas chegar aonde? Uh, até lá embaixo! Cuidado! 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 Ai, eu achei isso! Por isso que você não gosta de tomar banho! Entra aqui, ó! Não, eu não sei não, miau! Isso parece muito legal! Eu fui, eu fui, eu fui! Ah, cadê! Bonaná! Uh, vai bagunçar tudo aqui, ó! Gente, olha o que eu tenho! Ela tem um bofio! Ela tem um boto! Eu quero um bofio! Eu tenho um boto! Vem, rosa! Ah, que bonito! Vai, vamos apostar a corrida de novo! Uou! Eu tô fazendo drift de golfinho! Tem uma baleia passando aqui, tem uma baleia passando aqui, gente! É verdade! Passa a corrida com a baleia! Ah, eu não gosto de baleias! Então, pessoal, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, assim, é... Eu só fiz a passão de transformar! Eu não sei como é que faz pra vocês voltarem a ser humano! Eu não quero mais voltar a ser humano, tá legal esse lugar! É, então, tem por esse lado também, né? A vida da Bial é muito fácil! É um gato preguiçoso que você fica a deitadinha todo! Ah, claro que não! Olha aqui, ó! Eu tenho que caçar ratos pra minha dona! Eu tenho que acabar com todos os insetos da casa! E eu nunca consegui pegar aquele laser invasor! Que sempre fica de um lado pro outro, tentando invadir minha casa! Eu não gosto dele! Laser invasor? É um laserzinho que fica no chão! E eu tento capturar e eu não consigo! Eu acho que a vida da Bial é muito fácil! Eu tô gostando de ser gato! Eu tô gostando também! Então vamos deixar difícil! Figa-me os bons! Ninguém, tinha a missão! Ela chegou lá em cima! Boa sorte pra vocês! Ok, pera lá! Ah, não acho que vai ser tão difícil! O gato não sabe pular bem altão! É, então! A gente pula sempre cai em pé, né? Mas tem um pequeno problema! Não pode bater nos lasers, não! Vai virar esse rasquinho de loco lá! Ai, eu caí! É isso! Ai, viu quando já perdeu! Nossa, o Yuyu tá lá no final! Eu tô subindo, eu tô subindo! É isso, o gato me cai! Tá difícil, né? Teve um negócio ali em cima que me enganou! Fala que é difícil ser gato! É muito fácil aí! Eu tô conseguindo, de primeira! Esse pato que é difícil não ser gato! Ser gato é muito fácil! Ué, mas se você é gato... Ah, não! Não, não, não! Eu tava no final! A própria gata não sabe pular! Não, não, foi erro de cálculo! Eu cheguei no tesouro! Eu cheguei no tesouro! Eu caí em tudo! Bora, gente! Bora! Cadê vocês? Eu queria falar que o Yuyu me deu um escorão e me jogou lá de cima! Que mentira! Como é que você faz isso com uma gatinha menor que você? Você não tem dólar no seu coração, não! Ué, quem não mandou vocês crescerem? Eu não tenho nada a ver com isso, não! Eu nem encostei nela! Olha, olha a dancinha da Sânia ali, ó! É que eu também sei dançar assim, ó! Yuyu tá com pulga! Não tô não, não tô não, não tô não! Eu vi uma pulga nele! Na realidade, não dá pra ver porque ele é da cor da pulga, né? Eu tô aqui no gato gigante que tá me atirando! Ah! Ele me atirou! Gato gigante que tá atirando? Tá louca? Oh! Oh, que legal! Mas que que ele vai? Ah, quando ele tá olhando, você não pode se mexer! Aí quando ele tá de costas, você corre! Mas isso é super fácil! Que que é isso? O negócio atirou primeiro! A batata tá dançando, a batata tá dançando! Ah, cheguei! Miau, esse cara aqui é seu pai? É, não! Esse aí é só um gato gigante com a metralhadora mesmo! Ele é muito feio, pareceu meu pai! Nossa, mas pareci tanto com você! Ah, mas é o quê? Ah, eu fui queimada! Eu preciso conseguir passar de novo! Quero moedinha! Ah, tá! Agora corre de novo! Ah, passei! Ah, eu ganhei um colar rosa! Não vale aquele... Eu quero um colar vermelho também! Ah, eu morri! Melhor! Ela é uma bruxa? Que isso! Peraí! Se você é uma bruxa, então você pode transformar a gente de volta, né? Afinal, hoje eu tô cansada de ser gato! Mas você é gato! Não, eu sou meio gato, só eu não sou gato! Ah, não sei não! Tá tão divertido! Tá bom, então vamos brincar de um mestre mandor! E se a gente ganhar, você transforma a gente de volta! Ah, tá bom, eu acho! O mestre mandou, vocês darem uma volta nessa ilha! E quem chegar primeiro, ganha! Ah, vamos lá! Vou dar a volta na ilha! Dá a volta, dá a volta! Tchau, gente! Nossa, a Sony tá na minha frente! Ela é muito rápida! Uhul! Não, Bete, tá muito lento! Lentão o motorista, isso sim! Qual foi? Ganhei! Chegando, tô chegando! Cheguei, cheguei, cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei primeiro! É, eu acho que foi... O que é isso? A batata... Batata! Ah, o quê? Eu tava dormindo! O que que foi? É, a gente já foi, já voltou! Ah, mas eu não vi quem chegou! Eu tava dormindo! Eu não acredito! Quando eu ganho, era não ver! Ah, então! Só transforma a gente de volta, vai! Ah! Tá bom, então! Mas eu não cansei! Eu quero brincar de um mestre mandor! Ah, o que que o mestre mandou? Primeiro eu quero que o Yu-Yu te apareça da minha frente! Que ele tá rodando, eu tô gostando! É só, Yu-Yu! Vai dançar daqui! Vai embora! Adeus! Adeus! Tchau, horroroso! O mestre mandou... Fazer uma dancinha super fofa! Tupi, 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 tchiqui, 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 tchiqui! Eu vou dançando! Essa movimentação, eu tô tendo fome! Uh, fominha, que boa ideia! O mestre mandou a gente ir atrás de comida! Uh, eu só sei que a gente tem comida! Tá, agora eu pego esse peixe! Mas eu não gosto de peixe, eu sou uma batata! Não, mas gato come peixe! Tanto provar agora! Será que eu posso dar uma mordidinha, por favor? Será que eu posso dar uma mordidinha, por favor? Eu tô com fome, eu tô com fome! Traz pra você, ó! Ah, que massa, Tony! Ai, que horrível! Ai, a Sony, ela trouxe um rato! Isso aí, muda! Vai, faz sua magia de gato! Vai, eu vou te uiar, eu vou te uiar! Muda logo! Eu já tinha deixado preparado! Vocês que não prestaram atenção, eu deixei em cima da mesa! Ô, batata! Acho que teve alguma coisa errada com a sua porção, eu tô mini ainda! É porque você agora é um bebê gatinho! Uh, eu tô grande de novo! E o que vocês acharam de passar um dia sendo um gato? Ai, eu odiei! Eu achei que era pior, vou falar a verdade! Achei fácil demais! Claro que não é fácil! Você teve que caçar, você teve que sobreviver! Eu vi, eu, eu, eu tô mando mais de lambente, isso foi traumatizante! Eu queria ir pra minha casa! Eu vou embora! Ô, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui! Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal de todos os da Mirai! E eu vou embora de golfinho aqui, ó! Falou pra vocês! Tchau, tchau! 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 Tchau!